Os mistérios que envolvem o século perdido e o reino antigo são parte da engrenagem central de toda a história do mundo de One Piece. Mas, quando temos conexões finalmente sendo reveladas, tudo começa a fazer sentido. O vácuo de 100 anos pode finalmente ser explicado. Quer saber tudo sobre uma das maiores revelações da história de One Piece? O que aconteceu naquele tempo e o real poder do reino antigo que levou o mundo a temer eles? Então se liga que eu vou falar disso agora. Fala galera, eu vou entrar no Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. One Piece 1095, um dos melhores episódios já feitos. Por quê? Porque temos uma das maiores revelações de toda a série. É sim, que o mundo de One Piece é um futuro pós-apocalíptico. E isso muda muita coisa, conecta muita coisa e, claro, pode servir pra explicar aquele vácuo de 100 anos. Tem muita coisa legal nesse vídeo. Se você é novo no canal, curte o vídeo de boa. E se você gostar, eu peço pra você escrever. Agora, se você já é da pior geração, dispara o dedão lá. E agora com vocês tudo sobre One Piece 1095. Então vamos lá, meus amigos. A nossa história continua no mesmo ponto quando os chapéus de palha ficam frente a frente com um ser afim de Jinbe. Que conseguiu tancar metade da tripulação Yonkou de Luffy. Mas ainda, esse ser afim tem uma Akuma no Mi bem conhecida. A Sui Sui no Mi do Cenor Pink. Uau, você tem um clone de um super soldado tritão lunariano com uma fruta absurda dessas. As estatísticas dessa coisa devem ser quebradas. Pois, além disso, pode usar habilidades de água e de fogo por conta do seu sangue lunariano. Claro que você pode ficar curioso aqui quanto a fruta do Cenor Pink. Mas vamos ter aí um descarrego de informações. Quem já leu o mangá já sabe o que acontece. Só que lembre que o Vegapunk faz frutas artificiais baseadas nas Zoans. Mas claro, a fruta do nado é uma paramécia. E isso seria uma novidade. Só que lembrem que Cenor Pink e seus colegas oficiais foram presos pelos fuzileiros navais após Bres Rosa. E podem ter virado cobaias onde seu DNA deu origem a esse sangue verde que vemos sendo injetado no S-Shark quando ele utiliza os seus poderes. As cenas animadas deixaram a luta contra esse ser afim muito mais épico. Mas após um breve confronto, o Frank finaliza com um laser no ser afim. E vemos Edson Vegapunk espantado com o Frank utilizando esse poder e pedindo para o pequeno Jim B desviar. Porque ainda não foi testado contra esse poder. Conhecemos também Pitágoras e York. York é responsável por se alimentar para que os outros Vegapunks continuem os seus trabalhos. Aqui a parte mais interessante é Pitágoras que está analisando o ser afim. Onde ele acaba confirmando que os ser afins estão crescendo. E com isso ficando mais poderosos. E claro, perigosos também. O fator linhagem armazena as experiências pessoais. Então podem esperar a ser afim Boa Hancock se apaixonando pelo Luffy. Outra coisa que eu achei deveras curiosa aqui é o termo da concentração desse tal de sangue verde. E isso de alguma forma me faz pensar no York. O Capitão do Brook que eu cito a cada três. Três vídeos eu cito o York aqui para vocês. Mas por que que faz me lembrar do York aqui? Essa concentração do sangue verde. Porque ele teve febre verde das árvores, lembram? E essas árvores aí causavam a mesma doença lá na Ilha do Céu. Só que elas eram veneradas por receber a alma dos mortos. Bem parecido com o ciclo de renascimento das Akumas no meio. Bom, mas como o York não sabemos o seu real paradeiro, possivelmente morto. É sempre bom lembrar desse personagem. Chaka, Vegapunk surge e manda o ser afim parar de atacar o Chapéu de Palha. Vemos que nenhum arranhão foi causado nesse pequeno monstro. E realmente Edson e Pitágoras queriam apenas testar seus inventos usando o Chapéu de Palha como cobaia. Por fim, a maior revelação de todas é a jogada aqui. Egghead não é uma ilha do futuro. Na verdade, esta é uma ilha do passado. Ao mesmo tempo, vemos Luffy, Chopper, Bonnie e Jim B achando algo grandioso. Um robô enorme que mesmo que uma vez tenha se movido com a tecnologia do futuro, parece muito. Mas muito antigo. E há muito tempo atrás, houve uma certa civilização muito avançada. Que existiu no passado, há 900 anos. E vamos lá galera, isso aqui é sem dúvidas uma das maiores revelações do enredo central de One Piece pelo anime. O mangá já tinha mostrado. Ok, mas eu realmente fico maravilhado com esse episódio. Assim como eu fiquei quando eu li o capítulo. O tanto de coisa que ele descarrega com essa revelação é imensurável. Primeiro de tudo, eu finalmente entendo um pouquinho agora do Vegapunk. Porque ele não se considera um gênio e como ele chamou até mesmo a fruta do Momonosuke de um fracasso. Ele não inventou essas coisas. Ele fez engenharia reversa da tecnologia do reino antigo. Vegapunk está mais para um arqueólogo genial que está redescobrindo essa tecnologia da lua e do reino antigo. Lembrem, lá na sua ilha tem mechas parecidos com os que vimos na lua. Lembram, os autômatos que o Enel acabou achando aos montes e ativou com seus poderes elétricos. Na ilha natal do Vegapunk temos esses mesmos autômatos. Então, isto sendo confirmado, adiciona mais uma camada Vegapunk sempre se referindo a si mesmo como um fracasso. Imagine ver toda a gloriosa tecnologia antiga que é tão avançada que parece quase mágica. As Akumas no Mi, claro, devem ir um pouquinho além da simples tecnologia. Muito por conta do seu misterioso ciclo de renascimento e sua energia ilimitada. Agora, imagine que você é um brilhante gênio que pode fazer engenharia reversa de algumas das invenções do reino antigo. Para o resto do mundo, obviamente, você é basicamente um deus genial. Mas para você mesmo, o gênio, você sabe que tudo o que está fazendo é juntando peças e ficando mais maravilhado com o que os verdadeiros gênios do passado eram realmente capazes de fazer há 900 anos atrás. E esse desenvolvimento é o motivo pelo qual o Vegapunk considerou a fruta do diabo do Momonosuke um fracasso. Não só pela mudança de cor dos dragões, mas a fruta de Momonosuke é uma peça de tecnologia feita de engenharia reversa do reino antigo. Só que o Vegapunk queria realmente criar a sua própria fruta do diabo. Ser capaz de recriar uma fruta não é o mesmo de entender o mecanismo de conseguir criar uma fruta real. Por isso até vemos aqui o sangue verde. Mas no fim, qual a explosão mental dessas revelações? O mundo atual de One Piece é um cenário pós-apocalíptico. Sim, One Piece está ocorrendo em um mundo pós-apocalíptico que sofreu uma regressão tecnológica. É genuinamente um dos maiores despejos de história que já tivemos até esse ponto. E honestamente, não me surpreende com o quão estranho é o mundo deles e essa existência do governo mundial e o seu hábito de esconder qualquer coisa do século perdido. Lembrem que Nika, o deus Sol, foi apagado. E isso casa com a ideia de que os planetas devem orbitar a Terra aqui e não o Sol. Assim como vimos com o globo de Ohara, o próprio conceito de armas ancestrais sendo um tabu, prenunciava isso com seus nomes ligados a planetas. Então, o mundo de One Piece é uma estranha variedade de avanço tecnológico, estagnação e tecnologia desatualizada. Você tem lasers resistentes, mas também tem pessoas utilizando rifles e pederneiras. Pessoas que usam espadas, machadas e facas. Isto sem falar que você tem de um lado navios de guerra feito de metal que existem ao lado de veleiros de madeira. Submarinos existem e até mesmo um trem que pode andar pelo mar. Tudo isso ocorre por conta do século perdido e os resquícios da sua tecnologia deixados pelo seu fim. Com isso em mente, galera, eu creio que as Akumas no Mi são o ápice da criação deles. Pois qualquer tecnologia suficientemente avançada se torna indistinguível de magia. Legal, né? As frutas do diabo são basicamente tecnologia avançada de manipulação genética. E eu estaria disposto até a apostar que cada fruta do mundo já é tecnicamente capaz de se tornar uma fruta do diabo com seu ciclo de renascimento. Mas há um limitador por algum motivo definido como uma fruta. Só pode existir uma de cada modelo. Sempre ouvimos sobre o diabo da fruta e assumimos que era um tipo de entidade mágica ou sabrenatural. E se não for? E se for alma das pessoas? Talvez a próxima fruta apenas esteja pegando esse sinal do ciclo do renascimento e colocando a alma das pessoas ali. Pode ter esse tom mais sinistro, algo meio metal, alquimístico, que eu gosto bastante. Mas pode ser um tipo de nanotecnologia que o Vegapunk ainda não descobriu muito bem. E assim, quem sabe, o Arbariga até consegue ter dois frutos. Ele sabe como extrair ou bloquear qualquer sinal enviado que teria desencadeado uma nova fruta no seu corpo, impedindo aí que ele borra. Lembrando também que as classes das frutas, Zoan e Paramécia principalmente, vem de um protozoário que vive na água. Chamado Protozoan Paramécium. Interessante, né? De qualquer forma, neste ponto, a lacuna do século perdido começa a fazer muito mais sentido. Sempre me intrigou que não é toda a história com mais de 800 anos que foi apagada. Apenas esses 100 anos e as coisas mais antigas ainda estão por aí. Caos e escravidão já existiam muito antes do século perdido. E provavelmente foi Joy Boy, original, quem se opôs a essa opressão na época. Com suas armas poderosas, tecnologia avançada e aliança com outros reinos. E ele conseguiu criar esse reino pacífico, entre aspas, acolhendo pessoas de todas as raças. E isso aparentemente pode ter irritado a realeza, forçando-os a formar uma aliança. Mais tarde, conhecido como governo mundial, para derrubar a sua ideia. Não apenas derrotados, eles foram apagados da memória das pessoas. Os Xandias são capazes de se lembrar de descerem da lua. Mas não tem ideia se o antigo reino existiu ou não, apesar de estar intimamente ligado a ele. Eu também nunca vi, olha que legal isso aqui, os gigantes falando sobre o reino antigo. Embora a atual geração dos gigantes esteja apenas 3 ou 4 gerações do século perdido. Porque eles podem viver quase 400 anos. Joy Boy era uma espécie de aventureiro, explorador, que veio do reino antigo. E partiu em uma expedição para quem sabe conhecer o mundo. Cantando binks no sake, que pode ser a sua jornada. E ele conheceu um monte de raças diferentes. Viajou por diversos reinos e falou sobre sua civilização e tecnologia. Os outros reis de outros países podem ter ficado paranoicos. Com uma sociedade tão avançada. E assumiram que ameaçariam seu governo. E foi quando decidiram formar uma coalizão para destruí-los. Talvez houve mentiras, traições. A guerra continuou por décadas até que o reino antigo caiu. E deixou Joy Boy para viver o resto dos seus dias tentando consertar os seus erros. Pedindo desculpa aos homens peixes e possidou. Porque ele não conseguiria cumprir sua promessa de levá-los à superfície. E então deixando os poneglyphes ao redor do mundo para detalhar as suas falhas. A destruição do seu reino e as atrocidades cometidas pelo que viria a se tornar o governo mundial. Pode até ser que eles venderam suas almas pelo poder. Criando então as frutas do diabo para lutar contra o antigo reino. E as akumas do Mi foram usadas contra eles. E em meio às mortes as frutas se espalharam pelos mares renascendo. Por conta disso vemos a maioria das akumas do Mi na Grand Line. Muito legal isso né. Esse sem dúvidas é um dos melhores episódios de todo One Piece. Bem legal essa conjectura né. Eu acho que vai muito para esse caminho. Que Joy Boy realmente ele queria unir as pessoas. Talvez levar sua tecnologia. Mas isso pode ter assustado as pessoas. Tem muito essa coisa do Sol ser o centro de tudo. Mas talvez quisessem manter aquele status quo de a Terra ser o centro de tudo. Mãe Natureza, Marta. Bem ligado a essas coisas né. E Musama pode ser um traidor. Pode ser irmão de Joy Boy. Pode ser um D. Pode ser do próprio reino antigo. São diversas variáveis. Mas eu creio que o caminho vai ser exatamente esse. Que Joy Boy queria unir o mundo. Queria levar sua tecnologia. Mas isso pode ter assustado as pessoas. É isso. O que você acha do mundo de One Piece ser um cenário pós apocalíptico? Uma revelação e tanto né. Tem alguma ideia? Alguma teoria? Compartilha aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo. Deixa o like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Fui.